Gente, vem comigo dar uma olhadinha neste Galaxy A03s da Samsung. Pra começar, ele vem com uma tela maior, de 6,5 polegadas, com resolução HD+, oferecendo imagens com ótima qualidade pra você navegar, jogar ou ver vídeos na internet. E por falar em jogos e navegação, ele ainda vem com processador Octa-Core e 4GB de memória RAM, oferecendo um desempenho rápido e eficiente em qualquer tarefa, viu? Além disso, você desfruta de 64GB de armazenamento interno. E se achar pouco, dá pra adicionar até 1TB no cartão microSD, pra guardar fotos, arquivos e o que mais você quiser. Bom, né? Além disso, você vai adorar essa câmera tripla. A principal vem com 13 megapixels, pra você capturar e deixar qualquer momento mais especial. Ah, e ainda dá pra personalizar o foco com a câmera de profundidade ou aproximar detalhes com a câmera macro, sem falar da câmera frontal, que mostra mais você e menos o fundo. Aí sim, hein? E olha, você pode tirar muitas fotos e navegar numa boa, que a bateria dura o dia todo, tá? Agora é só escolher a cor que mais combina com você e curtir todas essas vantagens. Gostou? Então passa no meu canal do YouTube e se inscreve que tem mais novidades e muito conteúdo sobre produtos e tecnologia pra você. Tô te esperando!